Jesus me ajuda a ser obediente Jesus me ajuda a ser obediente Jesus me ajuda a ser obediente Sua lei obedecerei, obediente serei Jesus me ajuda a ser puro Jesus me ajuda a ser puro Jesus me ajuda a ser puro Sua lei obedecerei, puro eu serei Jesus me ajuda a ser reverente Jesus me ajuda a ser reverente Jesus me ajuda a ser reverente Sua lei obedecerei, reverente serei Jesus me ajuda a ser bondoso Jesus me ajuda a ser bondoso Sua lei obedecerei, bondoso eu serei Jesus me ajuda a ser colaborador Jesus me ajuda a ser colaborador Jesus me ajuda a ser colaborador Sua lei obedecerei, colaborador serei Ah, todo aventureiro tem essa lei no coração É com o poder de Jesus que a gente consegue Você tem que ser obediente, puro, reverente, bondoso e colaborador Vamos cantar tudo junto? Jesus me ajuda a ser obediente Sua lei obedecerei, puro, reverente, bondoso e colaborador Sua lei obedecerei Obedecerei, obediente, puro, reverente, bondoso e colaborador Serei Gostou desse vídeo? Então segue o nosso canal E logo logo tem mais música do Clubinho da Aventura Esse vídeo foi feito com apoio de La Vierna Shop Sua loja virtual com produtos autênticos e frete grátis para todo o Brasil Acesse agora lavierna.shop Esse vídeo também tem o apoio de New Andrews, suplementos para a vida Conheça toda a linha de produtos naturais pelo site newandrews.com.br Acessa lá! Família Lítica! Família Lítica!